Puta que pariu! Chegue aí! Aí, segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Caralho! Antes de eu começar a cantar, eu quero ver todo mundo com as duas mãos levantadas! Levanta a mão! E eu quero ouvir vocês! Abre, sábado! Caralho, o momento que mete na cadeira E eu quero ouvir vocês! Eu quero ouvir vocês! Quem nasceu pra que é o cúcaralho? O cúcaralho é cúcaralho! Calma aí, calma aí, calma aí! Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? O cúcaralho, o papo, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho. E pra quem não tá ligado, quem tá cantando no fundo do bolhão? Batati, batata, olha, presta atenção. Eu tô com um DJ que eu venha, é uma graça de satisfação. Se tu não tá ligado, não. Olha só, já tomei de assalto! Quem tá velhinho nesse cúcaralho, levanta as duas mãos pro alto! O cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho, o cúcaralho. Quem não quer que acabe, vai, vai, levanta a mão! Vai, vai, levanta, e vai, vai, levanta, e vai, 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 levanta, e vai, vai. E aí camarote, e aí camarote, levanta a mão aí quem tá no camarote aí pra viver Quem tá no camarote levanta a mão aí, levanta a mão aí quem tá no camarote, camarote E agora rapaziada do pistão, levanta a mão, levanta a mão Cheguei no pistão, canta a porra, cheguei no pistão Quem tá vazia e que batou a vaca, ele tava bom, tava bom o brinquedo E o gatinho tava fruto, assim não lembro, vai, depois Um brinquedo não Chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá, por favor, vem cá Se você não me conhece, eu sou parqueiro Se você não tá ligado, eu vim do Rio de Janeiro Então preste atenção, nosso bonde para tudo Sabe qual é esse DVD? É do DJ? 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 Eu quero ouvir geral aí Tá ficando maluco? Esse DVD é do DJ? É do DJ? É do DJ? Então quem tá gostando, levanta a mão, caralho Levanta a mão Eu só quero ser feliz Quando a cancina mexe na cabelo É, em poder E o que? Vai Mas eu só quero ser feliz, feliz, feliz Ó o que? É, segura aí Então pra ficar maneiro, DJ Pernambuco Eu sou mais um diamante retirado da lama Sabe por quê? Ah não! O brinquedo não já tá fazendo coisa O brinquedo não já tá fazendo coisa O brinquedo não já tá fazendo coisa Ele é louco! Ele é louco! Ele é louco! Apaga tudo! Apaga tudo! Apaga tudo! Apaga! 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 Grita! 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 Silêncio! Agora é silêncio Olha só! Aí gente! Vamos relembrar o moleque aqui, vamo! Quem tem saudade do Daleste! Aí, pro MC Daleste, eu tô atrasado mas eu vou ter que cantar! Quem gostava muito do MC Daleste, levanta as duas, mano! E canta assim, ó! 7 com 7 é 14, mais 7 é... Quem não gosta do recalque, continua com as duas mãos levantadas! Com as duas mãos levantadas! Me fala assim, ó! DJ Pernambuco! DJ Pernambuco! DJ Pernambuco! Esse cara é chapa quente, esse cara é o para tudo! De quem eu tô falando é do DJ Pernambuco! De quem eu tô falando... Segura aí! Então vai embora!